O miserável é um gênio! Vou te contar uma história que eu não te contei ainda, eu acho, te contei já a história do camarão que eu pego aqui dentro, isso faz uns 10 anos ou mais, isso aqui era tudo um beijinho aqui, esse pé de jamba aqui, tá cheio de jamba, jamba até umas horas, aqui embaixo cheio de peixe, aí tua avó, na semana 7 tua avó disse assim, vou lá embaixo pegar uma pilápia, vamos atrair, o que vem é louco, aí foi, jogou um anzol aqui ó, aí jogou um anzol né, passou uns 2 minutos e ferrou, e eu tava ali em cima né, ela disse, ferrou, pegou, aí foi puxar e não conseguiu, quando ela puxou, quando ela puxou, puxou pra cá e puxou de volta, tá lá, eu digo, eita porra velho, lascou, o negócio foi brabo agora, aí eu corri, desci na carreira por aqui ó, deu um mortal aqui, já caí, tem pé aqui já, quem tira a onda é eu hein, oxi, aí peguei uma avada e enrolei aqui no tronco do pé de jamba, a linha ficou tão esticada que dava pra tocar a música quando tocava, tava ferrado, virado na bexiga velho, aí cheguei aqui, quando fui puxar ele tava com as patas seguradas aí nas teias, aí eu falei com a tua mãe, trai o facão aí, quando ela trouxe o facão e o pé aí na pata dele, aí tourou, aí puxando, olha moleque, camarão da porra de grande mais ou menos um metro ele tinha, olha o camarão mais pesado do mundo velho, 35 quilos deu depois que a gente botou na balança, touremo, touremo o bicho na metade, a metade pra tua avó fiquei me contou a metade, não foi meio frio, que viagem é essa velho, da onde vem a miséria? o maior camarão do mundo, saiu daqui de dentro, e a gente vai botar mais, aqui, aqui, sem medo se quiser, se botar tilapa aqui dentro ela fica maior do que o tubarão, a terra é água é boa, agora fizer na vida pra trabalhar, esse negócio tá feio, peraí eu tô de fogo, eu tô de fogo, isso vai trabalhar